E o Escobar, ele tá falando uma coisa bem interessante, exatamente isso tio Chico, a mesma coisa, muito boa observação, a mesma coisa que tá acontecendo com o software, por assinatura, ao invés de vender, a exemplo do Office 360, também o pacote da Adobe, já há algum tempo você não compra mais o pacote, não é seu, você paga uma mensalidade, então a Adobe foi esperta, ela faz o que? Ela cobra 3 mil reais pelo pacote todo por ano, não sei se tá 3 mil ainda, 3 mil reais todo o pacote, tá, por ano, ou você pode pagar por mês, ou você pode pagar por um período lá, e acabou, é bom por um lado, porque quem não precisa por um período todo, pode usar por um tempo, por outro lado, você não tem, você não é dono do pacote, Então a partir do momento que você não pagar a mensalidade, você não usa mais, isso tem um lado positivo e o lado negativo, eu particularmente vejo muito negativo isso, porque antes você tinha um pacote, você desinstalava, instalava na hora que você queria, e agora não, você tem que pagar a mensalidade, isso é uma tendência galera, a revolução industrial, a nova revolução, tem tudo isso, tá, ainda mais com o 5G, Porque o 5G envolvido com essa nova revolução vai fazer com que tudo seja instantâneo, tudo vai ser instantâneo, atualização, com o 5G vai ser possível fazer a interconexão dos veículos autônomos, isso vai trazer mais confiabilidade aos veículos autônomos, Porque um veículo vai comunicar com o outro, para evitar colisões, então tudo vai estar interconectado, e digo ainda mais, pode ser que você está com um celular no bolso, o veículo que está vindo, e se ele entender que tem alguém com um aparelho celular, ou com um dispositivo conectado ao 5G, Ele vai saber que a pessoa está atravessando a rua, ele vai saber que aquela pessoa está com um dispositivo, porque ele vai reconhecer tudo isso pelo 5G, e ele vai evitar esse tipo de colisão, com pedestre, com outros carros, com outros veículos, com outros dispositivos que estejam conectados nessa grande rede, Então essa é a grande revolução no futuro, que tem tudo a ver, a internet, até a internet das coisas, a revolução industrial mesmo, que você não vai mais ter e você vai usar, é muita coisa que tem gente que não consegue, infelizmente tem algumas pessoas que não conseguem pensar um pouquinho fora da caixa para entender que isso aqui é uma realidade já, só que a gente está vendo isso muito incipiente, está tudo muito novo, e para quem não pegou, ainda esse ano vai ter implementação de 5G em algumas cidades, algumas cidades já tem 5G em algumas áreas, acorda para a vida pessoal. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!